Senhor, nessa manhã, Deus, queremos te agradecer pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais, ó Deus, estarmos na Tua casa para aprender acerca da Tua Palavra. Pai, peço ao Senhor que a mesma, na manhã desse dia, ó Pai, possa cair em terra fecha, ó Pai, e produzir fruto para a glória do Teu Santo Nome. Pai, continua abençoando o Teu servo, que peça e porta-voz do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas na manhã desse dia, aqueles que estão nos Seus lares, que irão acompanhar, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um. Pai, fala conosco, nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, quero neste momento, nessa oportunidade única, agradecer ao Diácono Hamilton pela oportunidade, pelo convite que nos fez para estarmos aqui nesta manhã junto, celebrando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, aprendendo, né, juntamente, na sua palavra, nesta lição maravilhosa, onde nós estaremos aqui conversando um pouquinho, né, com o intuito de trazermos conhecimento, né, para o nosso elevo espiritual, que tem como tema o novo homem em Jesus Cristo, né, o novo homem em Jesus Cristo, ao expressarmos esta temática, quando nós expressamos o novo, nos remete também, né, ainda que não esteja impristo no texto, nos remete a entender que existiu um velho, né, verdade, é, são mecanismos de linguagem, que automaticamente nos leva a entender, quando eu falo o novo homem em Cristo, em Jesus Cristo, me remete a entender que eu preciso ter muito cuidado, porque há uma grande possibilidade também de existir, ou de ressuscitar o velho homem, nós vamos estar, ao longo da lição, está falando, né, referente a este novo homem, e também demonstrando com clara evidência, né, esta luta constante, que este novo homem em Jesus Cristo, é submetido de modo, que ele precisa constantemente, estar alimentando este novo homem, para que este novo homem, venha, está fortalecido, para estar vencendo uma batalha cotidiana. O texto-alvo da nossa lição, está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim, até que, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né, Efésios capítulo 4, versículo 13, a nossa verdade prática, expressa da seguinte forma, a salvação em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus foi mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, é importante frisar, meus amados, daqui a pouco eu até, vamos estar aqui conversando, tá, eu não sou muito de estar lendo muito a lição, a gente vai tentar chegar aos objetivos específicos da lição, daqui a pouco a gente vai estar falando quais são, quais são os objetivos, mas é importante aqui, já no início, meus amados, nós, né, eu falo aqui para, ministro, ministro, nesse exato momento, e pessoas estão nos acompanhando, alunos de Escola Dominical estão nos acompanhando por essa live, toda vez que nós lemos um texto áureo, né, o texto áureo é um texto de ouro, é o texto, é o verso bíblico, que ele é tomado como uma sustentação da temática, é, o tema é o novo homem Jesus Cristo, o texto áureo é como se fosse um título, uma ampliação do tema, ou um verso que venha da sustentabilidade à temática, a verdade prática é, na verdade, uma síntese, uma expressão, ou uma frase que venha sintetizar toda a lição, de modo que nós, se colocarmos essa frase, esta verdade, em prática, nós iremos alcançar os objetivos, né, da lição, não o objetivo de enriquecer o nosso intelecto, ou o nosso capital de conhecimento teórico, não, porque a Escola Bíblica Dominical, né, o conhecimento bíblico, ele não vem com o intuito de, a me deixar, é, é, em uma posição de que eu conheço mais, de que eu tenho mais capacidade de conhecimento humano, não é isso, né, e ficar, e ficar restrito no campo da teoria, não, o conhecimento humano, o conhecimento bíblico, ele tem uma ênfase de nos levar para a prática cristã, cotidiana, então, todo o conhecimento bíblico, ele tem que entrar no nosso ouvido, ir ao nosso cérebro, ir ao nosso intelecto, e nos impulsionar para a prática cristã, para a execução no dia a dia, isso é a eficácia do Evangelho, o Evangelho é prática cristã, lembra lá aquela expressão de Jesus, né, aquele que ouve a minha palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que constrói a sua casa na areia, porque vem, vindo as interpéries da vida, automaticamente não terá sustentabilidade, mas aquele que ouve, e que a pratica, ele tem uma vida arraigada, sustentada, fundamentada, em coisa sólida, por quê? Porque no dia a dia, ele estará, as suas práticas cotidianas, estará fundamentada, norteada pela sacrossanta palavra, então, o objetivo da verdade prática, é nos levar para a execução, né, do dia a dia, e olha só, qual é a verdade prática? A salvação em Jesus Cristo, leva-nos, leva-nos, a perfeição espiritual, e é interessante frisar aqui, é interessante frisar aqui, talvez você que está me ouvindo, está indagando a si próprio, mas pastor Elielto, a salvação em Cristo Jesus, nos leva, a perfeição espiritual, moral e ética, mas nós iremos alcançar, esse estágio de perfeição, é claro que, nós somos salvos em Cristo Jesus, para quê? Para tornarmos pessoas melhores, aqui nessa terra, mas o objetivo final da salvação em Cristo Jesus, é desfrutarmos das mansões celestiais, né, é de um dia ter o nosso corpo, né, aquilo que é mortal, sim, se revestir da imortalidade, aquilo que é corrupto, se revestir da incorruptibilidade, né, onde será executada ou consumada a nossa salvação, mas quando nós olhamos aqui, a perfeição espiritual e moral e ética, essa expressão, perfeição, dentro da expressão original, né, griga, ela nos remete para a maturidade espiritual, para amadurecimento, né, esse sentido de amadurecimento, de maturidade espiritual, então, dentro do contexto original, a salvação em Cristo Jesus, nos leva, a maturidade espiritual, a uma maturidade moral e uma maturidade ética, então, é importante observar, que a salvação em Cristo Jesus, ela nos leva, né, a estar, a ser, a demonstrar, né, um sentimento de espiritualidade, norteada pela espiritualidade de Deus, né, e também, em que, é, aplicado em nós, um parâmetro de moralidade e ética, fundamentada em que? Em Cristo Jesus, nosso Salvador, então, Jesus, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Jesus transformou em nós, né, nos transformou em um novo homem, em uma nova mulher, e este novo aqui, não é reforma, não é no sentido de reformar, quando você chega nesta igreja aqui, eu vou reformar ela toda, aí a pessoa vai dizer assim, nossa, ficou novinha, não é isso, o novo aqui, é, é, de novidade, é de que realmente, é, é, uma pessoa nova, uma pessoa que nasceu de novo, uma nova vida, de novidade, não é passar um verniz, e reformar, não é isso, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos, uma nova, uma nova criatura, amém, amados? Então, é este sentimento que nós precisamos ter, por isso que o texto-alvo vai expressar, até que chegamos, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, varão perfeito, varão no sentido de maturidade, que alcançou a sua maturidade espiritual, agora, este varão perfeito, ele é norteado em que? na figura do pastor-presidente, na figura do pastor-presidente da convenção geral, não, do pastor-presidente do campo de carapina, não, ele é norteado, à medida da estatura completa de Cristo, de Cristo, por quê? Porque o ser humano, ele é falho, o ser humano, ele é falho, mas Cristo, ele veio a esta terra, ele nasceu de Maria, cresceu, aos 30 anos, ele vai iniciar o seu ministério terreno, passou por todas as facetas humanas, Jesus chorou como eu choro, como vocês choram, Jesus se decepcionou, né, com alguns, com Judas, quando foi traído, por Pedro, quando foi abandonado, então, nós também seremos traídos, nós também seremos abandonados, nós também vamos chorar, né, então, Cristo, ele passou por todas as facetas humanas, com exceção ao pecado, por isso que ele é a expressão máxima, ou o objeto direto de que todo ser humano precisa buscar, né, a estatura completa de Cristo, e Cristo, né, ele veio justamente para criar esse mecanismo, para nos dar direito de alcançarmos essa maturidade espiritual, esse estágio de varão perfeito. A leitura bíblica em classe, está registrado em João, capítulo 3, evangelho, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado pelo evangelista João, no capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 16, Vocês, vocês, vocês têm o hábito de ler, aí só pode, pode ler, então, por favor. Versículo 1, E havendo entre os fariseus, um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus, E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus, Como podes um homem nascer, sendo velho, porque porventura pode tornar, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto, necessário, pois é, nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouve a sua voz, Mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemus respondeu e disse-lhe, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre em Israel, e não sabeis isso? Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres, e não cresçam como creres se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem sejais levantado, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, meu nobre. Então, irmãos, a gente vai observar aqui, que toda a lição concernente ao novo homem em Jesus Cristo, ela vai ser construída em um diálogo, entre Nicodemus, que era um religioso, e um religioso altamente capacitado dentro do contexto, dentro do conhecimento humano, e do conhecimento da religião, a gente vai estar falando posteriormente, e se constrói, neste diálogo se constrói, um mecanismo de Cristo mostrar para Nicodemo, de que a salvação, ela é necessária, para que a salvação venha a se efetivar, torna-se necessário, o novo nascimento. E essa expressão, novo nascimento, ou novo homem, se remete para o conceito da teologia, cristã, como o ato da regeneração. Então, a gente, quando olha para essa expressão, e aí eu abro aqui um parênteses, para já mencionar, que o objetivo geral desta lição, que é mostrar a salvação, em Cristo, em Jesus Cristo, e que implica, gerar-se um novo nascimento, naquelas pessoas, que desejam obter essa salvação, o objetivo específico, que acompanha cada ponto da lição, a nossa lição, ela é constituída aqui, por três pontos, e cada ponto, ele acompanha o objetivo específico. O primeiro objetivo é apresentar, o novo nascimento do homem, o segundo é explanar a justificação, do novo nascimento, e terceiro, enfatizar a santificação, no novo homem. Então, vou repetir, expressar, apresentar, o nascimento do novo homem, esplanar, a justificação, do novo homem, e enfatizar, a santificação, do novo homem. Então, quando nós, observamos aqui, até para, para introduzir, aqui a nossa, a nossa aula, né, o nosso comentário aqui, é importante frisar, meus amados, que talvez nós, nós, se parássemos, para analisar, a figura, de Nicodemos, né, na leitura bíblica, em Crássio, vai mencionar, que havia, entre os, fariseu, um homem, chamado, Nicodemos, príncipe, dos, judeus. Então, só no verso primeiro aqui, nós observamos, que este homem, chamado Nicodemos, era um homem proeminente, era um homem, religioso, porque ele era membro, ele era membro, da principal, ou da, só para os irmãos entenderem, o termo fariseu, é separado, e é por isso, que eles tinham, esse sentimento, de que, eram melhor, do que os demais, de modo, que eles, até apontavam, acusavam. Então, olha só, este homem, ele era, inserido, dentro da religião, que na concepção humana, era a religião, mais santa, mais separada, este homem, ele era, principal, príncipe, ou principal, entre os judeus, e quando, este homem, era, doutor, da lei, membro, do sinédrio, então, este homem, na concepção dele, é tanto, que o motivo, que leva ele, a procurar Jesus, o que? De noite, que ele não queria, se expor, mas, olhe para cá, quando Jesus, olha para ele, Jesus vai dizer assim, ó, para que, o reino, de Deus, ou para que você, tenha acesso, ou venha ver, ou venha entrar, no reino, de Deus, faz necessário, nascer, de novo, aquele homem, com toda a sua sabedoria, com todos os seus parâmetros, da religiosidade, com toda a sua bagagem, intelectual, ele fala assim, mas como pode, eu, já velho, voltar, ou entrar, novamente, no ventre, da minha mãe, ou no útero, da minha mãe, para nascer, de novo, aí Jesus, começa, a ensinar, para, Nicodemos, e que serve, como um mecanismo, né, de ferramenta, para ensinar, a igreja, né, moderna, a igreja, na pós-modernidade, de que, é necessário, nascer, de novo, é necessário, de, ser regenerado, e é interessante, irmãos, antes, de eu, de eu, de eu, entrar aqui, talvez seja, importante, nós, conhecermos, a expressão, nascer de novo, ou regeneração, dentro, dentro da visão, bíblica, e dentro, também, da declaração, de fé, das assembleias, de Deus, que é, norteada, pela fundamentação, bíblica, então, a declaração, de fé, é, das assembleias, de Deus, ela, expressa, o novo, nascimento, ou a regeneração, com o seguinte, conceito, é a transformação, do pecador, numa nova, criatura, pela, pelo poder, de Deus, como resultado, do sacrifício, de Jesus, na cruz, do calvário, esta obra, também, é conhecida, como, o novo, nascimento, ou, nascer, de novo, e, nascer, do, espírito, então, essa, é, a declaração, de fé, das assembleias, de Deus, então, todas as vezes, que, nós, iremos, falar, de novo, nascimento, de regeneração, né, do, mecanismo, de salvação, nós, estamos, norteado, pela, sacro santa palavra, e que, é, toda a declaração, de fé, das assembleias, de Deus, ela, foi feita, em, seguimento, aquilo, que, está, escrito, nas sagradas escrituras, mas, que, que, Jesus, está, querendo, mostrar, para, este, este, homem, intelectual, este, homem, de, autoconhecimento, né, da, da, das, das leis, esse, homem, de, autoconhecimento, da religiosidade, esse, esse, que, era, o, o, membro, do, sinédrio, que, julgava, as nações, dentro do, contexto civil, dentro do, contexto religioso, Jesus, vai, mostrar, para, ele, que, o, novo, nascimento, é, uma, operação, da, graça, de Deus, dando, assim, uma disposição, íntima, da, nossa, alma, e, nos, dando, um, novo, coração, nos, dando, uma, nova, mente, nos, dando, uma, nova, vida, nos, dando, a, condição, agora, de, olhar, não, para, visão, terrena, mas, que, essa, nova, vida, tem, uma, ótica, maior, olhando, para, as, coisas, que, são, de, cima, olhando, para, o parâmetro, da, espiritualidade, olhando, para, as, questões, aleluia, não, na, ótica, humana, mas, na, ótica, da, fonte, desta, nova, vinda, que, é, o Senhor, Jesus, ou, aleluia, falar, de, novo, nascimento, irmãos, é, expressar, aleluia, não, aquilo, que, nós, carregamos, como, título, humanos, eu, não, posso, aqui, nesta, manhã, ao ensinar, vocês, dizer, ah, não, eu, sou, eu, sou, um, eu, sou, uma, nova, criatura, eu, sou, uma, pessoa, regenerada, eu, nasci, de, novo, porque, eu, galguei, a, posição, de, primeiro, vice-presidente, do, campo, carapi, não, isso, não, é, nada, ser, novo, nascimento, é, ter, uma, vida, arraigada, em, Cristo, Jesus, é, viver, na, ótica, do, Senhor, Jesus, é, trilhar, um, caminho, pautado, pela, espiritualidade, dada, pelo, próprio, Senhor, isso, é, nascer, de, novo, nascer, de, novo, é, ter, o, mesmo, sentimento, de, Jesus, Cristo, nascer, de, novo, é, olhar, na, ótica, de, nosso, Senhor, e, Salvador, Jesus, Cristo, nascer, de, novo, não, é, trilhar, um, caminho, de, religiosidade, nascer, de, novo, é, permitir, que, o, sentimento, de, Jesus, demonstrado, na, cruz, do, calvário, venha, ser, personificado, na, vida, de, cada, ser, humano, que, tem, uma, nova, vida, em, Cristo, Jesus, e, que, faz, a, diferença, neste, mundo, onde, as, irão, olhar, para, nós, e, dizer, ali, verdadeiramente, eu, posso, ver, na, vida, dos, meus, irmãos, na, vida, das, minhas, irmãs, a, figura, de, nosso, Senhor, e, Salvador, Jesus, Cristo, porque, eles, demonstram, em, prática, o, ato, de, uma, nova, vida, em, Cristo, Jesus, nosso, Senhor, ou, aleluia, eu, sinto, a, presença, do, Espírito Santo, de, Deus, porque, o, Espírito Santo, de, Deus, ele, injeta, em, nós, novidade, de, vida, ele, projeta, em, nós, a, cada, dia, mecanismo, de, aperfeiçoamento, nascer, de, novo, meus, amados, é, estar, ligado, em, uma, sintonia, única, e, fina, com, nosso, Senhor, e, Salvador, Jesus, Cristo, nascer, de, novo, não é, reformar, o costume, nem, nem, passar, fazer uma reforma, é, passar um cal, né, por fora, nascer de novo, parte do íntimo, de dentro para fora, não é, uma ação, semelhante, o que o fariseu fazia, passava um cal, no sepulco, né, o cal ficava bonitinho, por fora, todo branquinho, mas, por dentro, estava, as podridão, estava, as coisas podres, nascer, de novo, é, ser, ter, maturidade espiritual, maturidade moral, e maturidade ética, porque o Espírito Santo, de Deus, ele nos transforma, de dentro, para, fora, nós, é, não é, uma reforma, não é, tapear, não, nascer de novo, é atitude, demonstrada, numa representação, clara, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Jesus fala, a Nicodemos, se alguém, não nascer de novo, não pode, ver o reino de Deus, disse mais, quem não nascer de novo, não nascer do Espírito, não pode, entrar, no reino de Deus, nós, podemos, se ser, está inserido, irmãos, nós, estamos inserido, dentro, de uma igreja, mas, se nós, não nascermos, de novo, nós, não iremos, entrar, no reino dos céus, porque, no reino do céu, não é, a placa, da instituição, religiosa, que vai nos levar, ao céu, o que nos leva, no céu, aleluia, o que nos leva, ao céu, não é, o título, não é, ser, ser, ser maioral, de uma nação, não é, ser maioral, de uma religiosidade, não é, ser maioral, de um tribunal, que nos leva, ao céu, é um novo, nascimento, em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque, só ele, pode nos levar, ao céu, porque, só ele, é o caminho, a verdade, e, a vida, caminho, qual é o caminho, que nos leva, ao céu, Jesus Cristo, qual é o caminho, que nos leva, a vida, a vida, e quando fala, o caminho, que nos leva, a vida, nós estávamos, mortos, mas, Cristo, nos deu, vida e vida, com, abundância, ele, nos vivificou, ele, nos deu, aleluia, uma nova vida, em Cristo Jesus, por isso, que Paulo, quando ele, vai ensinar, a igreja, lá em Corinto, em Corinto, na segunda carta, capítulo 5, 17, ele, vai falar, aquele, que está, em Cristo, nova, criatura, é, e todas as coisas, todas as, coisas passadas, ficou, porque agora, nós estamos, uma nova, temos uma nova vida, em Cristo Jesus, nosso Senhor, então, por que é necessário, um novo nascimento, porque nós estávamos, mortos, nós estávamos mortos, e precisava, de vida, nós estávamos, sujo, pelo pecado, de Adão e Eva, foi necessário, a purificação, a limpeza, para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estávamos, doentes, precisávamos, da cura, e o Senhor, nos curou, nós estávamos, é, na prisão, mas o Senhor, nos libertou, nós estávamos, na escuridão, na treva, mas o Senhor, nos levou, para a luz, ele nos deu, vida, e vida, com, abundância, então, irmãos, é, aqui nós falamos, né, dentro da nossa, da nossa introdução, que nessa última lição, do trimestre, nós, estamos estudando, o nascimento, a justificação, a santificação, a glorificação, do novo homem, em Cristo, Jesus, então, na verdade, essa lição, ela vem, tratar, dentro de um contexto, mais técnico, da teologia, como, o mecanismo, da salvação, ou o plano, de salvação, né, então, o plano, de salvação, ele vem, é, com o intuito, de criar, em nós, mecanismo, em Cristo Jesus, para, então, termos, uma vida, santificada, então, o primeiro ponto, ele vai, aqui, falar, sobre, o novo nascimento, né, que, está, é, dividido, em, nascido, não do sangue, e nem da carne, nascido, de Deus, e, nascido, da água, e o quarto, nascido, do, espírito, então, nesse diálogo, com, de Cristo, com Nicodemo, Cristo vai, agora, mostrar, vai mostrar, para Nicodemos, é, a importância, de que, esse novo nascimento, não é, na figura, humanista, que, Nicodemos, queria, levar, ah, não, senhor, como, pode, como, que, eu, vou, retornar, ao ventre, da minha mãe, na concepção, dele, ele, estava, achando, que, esse novo nascimento, ele, iria, partir, né, de uma figura, de, de trilhar, o nascimento, biológico, né, o nascimento, do sangue, o nascimento, da carne, de retornar, mas, Cristo, ele, vai, demonstrar, para ele, que, não é, retornar, e, é, importante, a gente, frisar, que, Jesus, ele, bate, com, bastante, ênfase, porque, talvez, a, 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 expressão, de Nicodemo, no sentido, de, desconhecer, aquilo, que, Jesus, estava, falando, criou-se, né, um, uma passagem, bíblica, de, que, as pessoas, usam, essas, essa passagem, sem seguir, a regra da hermenêutica, a regra da hermenêutica, é, o texto, sem contexto, é, um pretexto, para uma nova, heresia, uma nova, aceita, né, e, dentro, da, hermenêutica, quando, a gente, fala, de texto, interpretando, o texto, é, uma expressão, clara, da exergese, né, texto, bíblia, interpreta, interpreta, bíblia, mas, o que, que, aconteceu, as pessoas, hoje, querendo, fundamentar, né, a, 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 reencarnação, eles, usam, essa passagem, falando, não, Manicodemo, não falou, que tem que voltar, ao útero da mãe, dizendo, que, a pessoa, quando morre, entra, aquele processo, nasce, mas, o que, Jesus, falou, não, não é isso, isso não existe, não é a pessoa, morrer, e nascer de novo, é um contexto, da espiritualidade, não é o contexto, biológico, não é o nascimento, do sangue, e nem da carne, mas, sim, o nascimento, do espírito, o nascimento, de Deus, então, Jesus, começa, a mostrar, para ele, de que, não era, que o homem, iria, morrer, biologicamente, no ato, da salvação, até porque, o escritor, os hebreus, escreve, que o homem, se não foge da memória, no capítulo 9, versículo 27, que o homem, está ordenado, morrer, uma só, vez, vindo, depois disso, o, juiz, ali, está falando, de morte, biológica, biológica, por quê? porque, no contexto, no contexto, né, da espiritualidade, e da morte, da morte, como demonstração, da faceta, da teologia, a morte, ela é, encarada, como separação, e, que, que é morte? Morte, é separação, morte biológica, é a separação, de uma das substâncias, do homem, ser tricotômito, o homem é formado, de espírito, homem e corpo, o que, que é morte? Separação, né, da imatéria, da alma e corpo, do corpo, então, morte é a separação, morte espiritual, é o pecado, Isaías fala que, as nossas iniquidades, os nossos pecados, nos, separa de Deus, então, nós, quando pecamos, e quando, cometemos, iniquidade, nós estamos separados, de Deus espiritualmente, nós estamos, mortos, no sentido espiritual, de separação, de Deus, e morte, eterna, que é, um estado, de morte biológica, morreu biologicamente, em um estado, de morte espiritual, separado de Deus, torna-se, uma morte eterna, que nós, após o grande, trono branco, nós iremos, adentrar, em uma morte eterna, que é, a separação, eterna, de Deus, então, com isso, meus amados, é importante, frisar, que a reencarnação, dentro, da fundamentação, bíblica, não existe, não existe, por quê? Porque o homem, está ordenado, morrer, biologicamente, uma só, vez, e se essa pessoa, nascer, de novo, biologicamente, ele vai ter que morrer, de novo, morrendo, mais de uma vez, porém, no contexto teológico, no contexto teológico, quando eu entendo, morte, separação, biologicamente, quando eu entendo, morte, espiritual, né, morte espiritual, separado de Deus, momentaneamente, quando eu entendo, morte eterna, separado de Deus, eternamente, aí, nós usamos, dentro do contexto teológico, uma frase, eu notei aqui, todos aqueles, que nascerem, somente, uma vez, fisicamente, haverão, de morrer, duas vezes, física, e eternamente, contudo, todos aqueles, que nascerem, duas vezes, física, uma física, e uma, espiritualmente, o novo nascimento, em Cristo, Jesus, morrerão, somente, uma vez, fisicamente, por que, morrerão, somente, uma vez, porque aqueles, que morreram, em Cristo, ressuscitarão, primeiro, de uma forma, onde o seu corpo, vai se revertir, da imortalidade, da incorruptibilidade, onde estarão, eternamente, com o, Senhor, aqueles, que, nasceram, aqueles, que, nasceram, fisicamente, e morreram, e morreram, sem ter Cristo, eles, morrerão, eternamente, morrerão, no sentido, de estar, separado, eternamente, do Senhor, onde, eles passam, eternidade, e eternidade, separado, do Senhor, tá bom, meus amados, então, Jesus, ele vai refutar, aqui, Jesus, vai combater, aqui, a possibilidade, de usar, essa questão, da reencarnação, por isso, que Jesus, não, não é você, voltar ao ventre, da sua mãe, não é, não, nascer, de novo, o processo, da salvação, né, de uma nova vida, em Cristo Jesus, se dá, pelo aspecto, da, justificação, ortogada, por Deus, na regeneração, na operação, do Espírito Santo, na santificação, na consequência, da vida, de uma nova vida, em Cristo, e todo esse processo, será alcançado, pela fé, na crucificação, na morte, na reensurreição, de Cristo, o que Jesus, estava dizendo, ó, eu, vou morrer, eu vim a esta terra, para, estou aqui, conversando com você, Nicodemus, mas, ó, eu vou morrer, vou ser crucificado, mas, ao terceiro dia, eu vou ressurgir, e eu vou criar, o mecanismo, agora, de um novo, nascimento, por isso, que ele vai falar, a novo nascimento, pelo Espírito, né, a natureza, da regeneração, ela não é, voltar novamente, não é, pautado, pela capacidade humana, de um exemplo, de colocar, um feto, novamente, no ventre humano, não é isso, não, novo nascimento, regeneração, a sua natureza, se dá, a novo nascimento, é uma ação divina, de criar, um novo homem, dando-lhe, um novo coração, transformando, uma nova, transformando, em uma nova criação, tornando-se, filho de Deus, e fazendo-o, passar, do estágio, de morte, para a vida, que que Paulo, Paulo ensina, a igreja lá, de Roma, dizendo assim, todos, pecaram, e destituído, estão, da glória, de Deus, esse é o versículo 23, do capítulo 3, mas o versículo 12, diz assim, todos, desviaram, pelo caminho, de modo, que não existe, um justo, sequer, mas aí, quando chega lá, no versículo 23, aí, ele vai dizer, todos, pecaram, e destituídos, estão, da glória, de Deus, né, mas ele não para, o versículo, por aí, ele diz assim, sendo, pois, versículo 24, versículo 24, sendo, justificado, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção, que há em Cristo Jesus, ao qual Deus, propôs, a propiciação, pela fé, no seu sangue, para, demonstrar, a sua justiça, pela remissão, dos pecados, dantes cometido, sobre a paciência, de Deus, para a demonstração, da sua justiça, neste tempo presente, para que, ele seja justo, e justificador, daquele, que tem, fé, em Cristo, Jesus, então, olha aqui, o que o Senhor Jesus, está falando, a salvação, ou, ao novo nascimento, ou a regeneração, ela se deu, por intermédio, da morte de Jesus, que nos, regenerou, né, ele criou, em nós, a capacidade, de regeneração, de um novo nascimento, nos tornando, uma nova, criatura, por que, irmãos? porque, todos nós, herdamos, o pecado, de Adão, é importante, frisar, porque, nós, não somos pecadores, porque, pecamos, não, nós, pecamos, porque, somos pecadores, entenda, talvez, se a gente, não, explicar, essa frase, essa frase, talvez, ela, vaga, é uma frase, talvez, simples, não, nós, pecamos, porque, nós, herdamos, de Adão, o que, eu, dizer, com isso, o que, eu, quero, dizer, com isso, no contexto, de salvação, entenda, o que, eu, quero, dizer, no contexto, de salvação, não, a diferenciação, entre, você, pegar, uma pessoa, de bem, na sociedade, uma pessoa, que, ele, não, segue, a Cristo, mas, ele, tem, uma vida, ética, ele, tem, uma vida, moral, uma vida, uma vida, perfeita, no contexto, da ética, uma vida, perfeita, no contexto, da moralidade, ele, faz, caridade, ele, 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 bem, bem, aceito, por todos os ramos, da sociedade, é uma pessoa, dentro do contexto, social, uma pessoa, é, é, um cidadão, de bem, amém, aí, em contrapartida, eu encontro, uma pessoa, um traficante, que mata, que rouba, que, que faz, tudo de errado, no conceito, de salvação, ambos, precisam, de um novo, nascimento, porque, ninguém, é salvo, por, mérito, porque, por mais, que o cidadão, ele, tem uma vida, é, um cidadão, de bem, mas, todos, pecaram, e destituídos, estão, da glória, de Deus, todos, estão, afastados, de Deus, o que precisa, precisa, Jesus, como, o único, mediador, que, cria, um elo, de mediação, que, cria, um elo, nos, leiga, novamente, a Deus, e, com isso, nós, iremos, desfrutar, tanto, o cidadão, de bem, como, o traficante, precisa, do mecanismo, de salvação, que, é, o nosso, Senhor, Jesus Cristo, por isso, que, Paulo, ele escreveu, até citei assim, assim, quem está, em Cristo, nova criatura, é, as coisas, velhas, já se, passaram, e, tudo se, fez, novo, todos, nós, precisamos, todos, nós, precisamos, da, salvação, em Cristo, Jesus, olha, o que, que, Pedro escreve, na sua primeira carta, no verso 3, bendito, seja, o Deus, e, Pai, de nosso, Senhor, Jesus Cristo, que, segundo, a sua, grande, misericórdia, nos, gerou, de novo, para, uma, viva, esperança, pela, ressurreição, de Jesus Cristo, dentre os mortos, para, uma, herança, incorruptiva, incontaminada, que, não, pode, que, não, pode, murchar, guardada, nos, céus, para, vós, então, irmão, Deus, amou, toda, a humanidade, e, todos, nós, independente, dos, nossos, parâmetros, seja, seja, aqueles, parâmetros, mais, aceitável, ou, não, pela, sociedade, todos, nós, precisamos, do, sacrifício, de, Jesus, ao, conceito, de, salvação, os, irmãos, acredito, que, os, irmãos, os, poucos, que, presente, aqui, estão, nos, auxiliando, nessa, live, estão, entendendo, né, a, mensagem, eu, quero, permitir, oportunidade, ao, nosso, querido, companheiro, aqui, se, quer, acrescentar, alguma, coisa, se, quer, falar, alguma, coisa, fica à vontade, tá, que, o, irmão, Elielto, o, meu, sobrenome, é, Radis, é, a gente, quando começa, tem que apertar um botão, a radiola, fala à vontade, né, mas, os irmãos, tem, o irmão tem liberdade, tá, para, para acrescentar, se quiser colocar alguma coisa, os poucos irmãos também, aqui, ao considerar, né, que nós não estamos fazendo a escola presencial, também quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom, meus amados irmãos, porém, o senhor quer falar? Porém, então, com isso, a gente precisa entender, a necessidade da regeneração, para fazer parte do reino de Deus, é preciso tornar uma nova criatura, nascermos do Espírito, e que, opera a vivificação em nós, pois ele, é o agente da regeneração, o Espírito Santo, faz brotar, entusiasmo espiritual, em uma vida abundante, onde, outrora, havia morte, ofensa, pecado, agora, tem, o agir, do Espírito, pela palavra, que nos faz germinar, em nosso coração, uma nova vida, uma vida agora, em Cristo, Jesus, Paulo, ainda chega a dizer, irmãos, que a nossa vida, essa nova vida, em Cristo, Jesus, essa nova vida, ela está escondida, em Cristo, Jesus, nosso Salvador, quando Paulo, fala, que a nossa nova vida, está escondida, em Cristo, Jesus, Paulo, está querendo dizer assim, as pessoas olham para você, não conseguem te ver, porque você está escondido, consegue ver o esconderijo, quem é o esconderijo? Cristo, as pessoas olham para essa nova vida, não vê você, vê Cristo na tua vida, porque, porque nós agora estamos, sendo, é, é, vivendo uma nova vida, em Cristo, Jesus, nosso Senhor, e qual é a consequência, dessa regeneração? é, galgar posição, eclesiástica, ser pastor, se não, nem nada disso, isso é um, é uma chamada, agora, salvação, amados, a consequência, de um novo nascimento, é possível verificar, se somos regenerados, pelo meio, de algumas mudanças, que passa a fazer, no nosso novo viver, nós temos amor intenso, por Deus, nós amamos, os nossos irmãos, a rejeição, das coisas mundana, a nossa ética, e nossa moralidade, lá da, da verdade prática, nós concordamos, com o jeitinho brasileiro, da propina, a nova vida, em Cristo, Jesus, não dá espaço, para isso, a corrupção, e isso, nós estamos falando, não só no meio secular, no meio, evangélico, por quê? Porque agora, a nossa vida, é em Cristo, Jesus, não há margem, para isso, e quando as pessoas, olham para nós, a consequência, de um novo nascimento, a consequência, de um novo nascimento, é demonstração, em prática cristã, lembra lá, no início, que eu falei, a vida cristã, não é intelectualidade, se não, Nicodemus, ele iria conversar, tete a tete, com Jesus, porque ele falou assim, bem sei, que tu és mestre, em Israel, vindo da parte de Deus, e quem era Nicodemus, Nicodemus, também era mestre, Nicodemus, também era uma pessoa, altamente conceituada, dentro do contexto, da religiosidade, ele iria, poderia falar com Jesus, eu também sou, fera, no conhecimento, da religiosidade, então, nós vamos conversar aqui, Jesus, como mestre, para mestre, mas Jesus fala assim, não, o novo nascimento, não está pautado, pela capacidade, do conhecimento humano, mas está na capacidade, da prática cristã, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que matava, não mata mais, aquele que difamava, não difama mais, aquele que, fazia coisas erradas, não faz mais, porque nós, agora, temos uma nova vida, em Cristo Jesus, nosso Senhor, a nossa vida, é impulsionada, direcionada, pelo Espírito Santo, de Deus, não precisa, pressão, para vir, fazer a obra do Senhor, porque eu tenho, uma demonstração, de um amor, intenso, por Deus, pela prática cristã, então, ele está falando aqui, é, a demonstração, a consequência, lembra lá, que eu falei, nós não fazemos, boas obras, para ser salvo, não, nós fazemos, boas obras, como consequência, de salvação, nós fazemos, boas obras, porque a salvação, nos alcançou, e nos mudou, e agora, as nossas ações, são boas, por si só, porque Cristo, é o mecanismo, que está inserido, em nossas vidas, e as nossas ações, são impulsionadas, pela pessoa, do Espírito Santo, de Deus, e a pessoa, do Espírito Santo, de Deus, não estará, nos impulsionando, para fazer, más obras, mas sim, sempre, boas obras, então, a consequência, da regeneração, e da salvação, nos remete, a fazer, boas obras, porque nós, cada dia, estamos mais parecidos, com o Senhor, amém? Então, a gente encerra aqui, o primeiro ponto, né, vamos aqui, para o, segundo, ponto, eu pedi, o nosso irmão, para ler o segundo ponto, né, eu sempre faço isso, eu leio, pelo menos um, para depois, os irmãos, falam assim, ah, o irmão, ali, eu não leio nenhum, vamos ler o segundo ponto, a justificação, do homem, é, isso, o segundo, a justificação, do novo homem, a justificação, do novo homem, o novo homem, nasce, através da fé, em Jesus Cristo, num contexto, de justificação, num contexto, de injustiça, e pecado, por isso, precisa, de um novo status, diante do tribunal, de Deus, a justificação, pela fé, pode continuar, pode ler todo o ponto, por favor, a instituição, a inutilidade, da justiça, justiça, humana, nossa obra, ainda que boa, e apresentar, aparentemente, meritórias, não nos salva, nem nos justifica, diante de Deus, aliás, são elas, consideradas, trapos, imundíce, imundíce, só existe, um meio, de, obtermos, a salvação, e de, nos justificarmos, perante, o juízo, justo juízo, a fé, nos méritos, perfeitíssimo, de Jesus Cristo, a partir desse processo, o novo homem, passa a ter, um novo status, jurídico, perante Deus, a maravilhosa, doutrina, da justificação, ao pecador, que pela fé, recebe Jesus, Deus lhes concede, mais que um mero, perdão, muito mais, que uma, anistia, concede-lhe, o estado, de justo, pois a justiça, a justiça de Cristo, muda por completo, a situação, jurídica, do réu, este é completamente, perdoado, e seus pecados, inteiramente, apagado, o novo homem, é justo, a partir de sua, convenção, o pecador, passa a ser, visto por Deus, como se jamais, tivesse, cometido, qualquer injustiça, de agora em diante, é um justo, aos olhos de Deus, haja visto que, houve, como ladrão, que na cruz, no sacrifício, de Jesus Cristo, o senhor quer comentar, alguma coisa? Não, pode ir, então irmãos, o segundo ponto, ele vai trilhar aqui, a expressão clara, da justificação, quando nós falamos, em justificação, automaticamente, nos remete, para um tribunal, todas as vezes, que nós falamos, de justificação, nos remete, para um tribunal, a expressão, do evangelho, o mecanismo, de salvação, ela, triga, a seguinte questão, nós, uma vez, cremos, nós acreditamos, por isso que, Jesus, escreve, até, o último, o último, expressão aqui, da leitura, a Bíblia, em classe, ele vai falar, porque Deus amou, o mundo, de tal maneira, deu o seu filho, unigêndio, para todo aquele, que nele, crer, para todo aquele, que nele, crer, não, pereça, mas tenha, a vida, eterna, então, o ato, da salvação, ela é uma demonstração, clara, do credo, do crer, da fé, do exercício, da fé, Paulo, ensina isso, a igreja, de Efésio, no capítulo 2, versículo 9, ele fala, pela graça, sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom, de Deus, dádiva de Deus, então, a salvação, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, tomado posse, pelo ato da fé, do acreditar, então, quando nós acreditamos, automaticamente, nós somos, objeto direto, da regeneração, do novo nascimento, quando nós, acreditamos, nós, né, fomos regenerados, e esse é um ato instantâneo, né, o ato da regeneração, é um ato instantâneo, único, né, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, nascemos agora, do Espírito, pela fé, pelo acreditar, no mecanismo de salvação, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, com isso, nós, que carregávamos sobre nós, né, toda aquele, aquela descendência, do pecado, lá de Adão, né, o pecado, o pecado herdado, dos nossos pais, lá de Adão, porque todos pecaram em Adão, Paulo vai ensinar isso, né, que por um homem, entrou o pecado no mundo, mas por um homem, também foi, banido o pecado, tirado o pecado do mundo, falando de Adão, e falando de Jesus, né, o primeiro Adão, e o segundo Adão, agora, em Jesus, né, nós, adquirimos, né, essa, essa nova, esse novo nascimento, então, nós agora, uma vez nascido de novo, nós, deixamos, de carregar sobre si, né, esse efeito, em Jesus, por isso que Paulo vai dizer, Paulo, Paulo vai ensinar, no capítulo 7, os últimos versículos, do capítulo 7, eu acho que eu vou até ler, vou ler aqui rapidinho, pra gente, pra gente, é Romano 7, ele diz assim, os últimos versículos, versículo 24, miserável homem que sou, quem livrará este corpo, desta morte, porque Paulo está falando, miserável homem que sou, quem livrará este corpo, desta morte, Paulo, ele está falando assim, porque lembra lá, o salário do pecado, é a, o salário do pecado, é a, quem trabalha, quer receber o salário, é, então, o salário do pecado, é a morte, todas as vezes, em Adão, que nós, pecamos, nós passamos agora, a herdar este salário, que é a, morte, por isso que Paulo, miserável homem que sou, quem livrará este corpo, desta morte, aí ele, faz uma pergunta, aí ele, dou graça a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, assim que eu mesmo, como, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a lei da carne, a lei do pecado, ele está falando, essa carne, comete o pecado, e, por ela cometer o pecado, ela está sujeito ao salário, que é a morte, aí ele inicia o capítulo 8, uma nova perspectiva, portanto, agora, nenhuma, condenação há, para aqueles, que estão, em Cristo Jesus, e que não anda, segundo a carne, quando ele fala, que segundo a carne, segundo, olha o que ele fala, o, o, o ato, a lei da carne, é o, a lei do, pecado, quando ele fala, que não anda, segundo a lei, segundo a carne, ele está falando, que agora, agora, nenhuma, condenação há, para aqueles, que estão em Cristo Jesus, que não anda, segundo a lei do pecado, mas sim, segundo o Espírito, segundo a lei, do Espírito, o, o novo nascimento, é o que? é voltar, ao útero da mãe? não, é o novo nascimento, por intermédio, do, Espírito, Paulo, está falando assim, essa carne, está sujeito, a morte, mas, em Cristo Jesus, agora, não há condenação, porque nós, não andamos, segundo a lei do pecado, mas, nós andamos, segundo a lei, do Espírito, que é uma lei, de vivificação, de produzir, novidade de vida, é isso, que Paulo está falando, nós, que permanecemos, em Cristo, Cristo, nos justificou, é por isso, que lá, no versículo, 31, que todos nós, conhecemos, né, ele vai, escrever assim, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, se ele, se, aquele que, nem mesmo ele, poupou o seu filho, poupou antes, entregou por todo nós, como nos, poupará, nos, como, deixa eu repetir, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, duas perguntas, aquele, que nem mesmo, seu filho, seu próprio filho, poupou, antes, o entregou, por todos nós, como nós, nos dará também, com ele, todas as coisas, aí, olha só, quem tentará, sabe, o que Paulo está falando, quem vai ter, a coragem, de lançar, a acusação, quem tentará, acusação, contra os escolhidos, de Deus, é Deus, quem os justifica, quem os condenará, são perguntas, que ele está fazendo, pois, Cristo, é quem morreu, antes, que ressuscitou, dentre os mortos, o qual, está à direita, de Deus, e também, intercede, por nós, sabe, o que é que Jesus, o que é que Paulo, estava falando, aquela preocupação, quem me livrará, esse corpo, e fala, agora, eu estou em Cristo Jesus, ninguém pode me acusar, ninguém pode me acusar, porque foi o Senhor, que me justificou, foi, não há mais, no tribunal de Cristo, no tribunal, no tribunal, quando nós falamos, em salvação, nós nos remetimos, para um tribunal, aí Jesus está falando assim, eu morri, na cruz do Calvário, e eu perdoei, os pecados, eu justifiquei, e quando há justificação, não há mais, efeito da sentença, porque Cristo, nos justificou, Cristo, deu o carimbo, e rasgou, na cruz, a nota promissória, que era contra nós, cravou, na cruz do Calvário, expôs o acusador, que é o diabo, ele vem para acusar, mas quem, tentará, a acusação, para aqueles, que permanecem, Cristo Jesus, que anda, que não anda, segundo a lei, do pecado, a carne, mas anda, segundo a lei, de, a lei do Espírito, a lei, de um novo nascimento, cotidiano, então, é isso, que o Senhor, está falando, então, quando nós, vamos para o conceito, de justificação, quando nós, batemos nesse conceito, de justificação, não está inserido aqui, a sua capacidade humana, a justiça humana, que é como trapo de imundícia, não, Jesus, ele nos justificou, e a sua maravilhosa doutrina, da justificação, é porque ele pega, o ato, consumado, do pecado, mas, quando há, a convenção, o que é convenção? Tomar posição diferente, que é o mecanismo, do arrependimento, ele, automaticamente, ele vai, nos justificar, e essa justificação, invoca uma ideia, de um tribunal jurídico, em que passa, em que pesa, as terríveis, e verdadeiras, acusações, contra nós, mas, por meio, do sacrifício expiatório, e substitutivo de Cristo, torna-se nula, assim como a declaração, assim como o declarado inocente, pois, nossa condenação, foi substituída, pela pena, paga por Cristo, na cruz, lembra lá, o castigo, que estava sobre ele, ele nos deu o direito, nós fomos moídos, ele foi moído, por causa, das nossas transgressões, então, ele carregou, sobre si, os nossos pecados, ele setenciou, aqueles que estão nele, já não pode mais, ser julgado, vamos, passar para o próximo, ponto, então, com isso, todos necessitam, dessa justificação, que é, um ato, específico, do processo, da santificação, ninguém, irmãos, vou só fazer, uma rápida, aqui para a gente, ir para o próximo ponto, a gente encerrar, ninguém, pode se auto justificar, ninguém, pode se auto justificar, todos nós, por isso que eu citei, a exemplificação, de um cidadão de bem, e um traficante, ninguém, pode se auto justificar, todos nós, de forma igual, precisamos, da justificação, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, e uma vez justificado, nos tornamos, né, um novo homem, uma figura, de justo, justo, por cumprir, agora, na íntegra, ou na sua integralidade, a orientação, bíblica, de andar, segundo o curso, da palavra, do Senhor, desde a terra da salvação, deixa eu voltar aqui, a pergunta do Senhor, uma pergunta que me remete, agora, é, para a gente estar concluindo, que a hora já está quase, mas me remete também, a dizer ao Senhor, e a todos que nos ouvem, um cuidado específico, com duas ramificações, do contexto teológico, da doutrina da salvação, da soteriologia, por quê? Porque este, eu não li esse 66, mas na expressão do Senhor, isso aí, pelo meu conhecimento, dentro do contexto, isso é uma visão calvinista, isso é uma visão calvinista, por quê? Porque, a Bíblia fala, todos nós, eu tenho plena certeza absoluta, que eu nasci de novo, eu nasci de novo, mas, a efetivação da salvação, e nós vamos falar no próximo ponto, ela é pautada, em, aquele que perseverar, até o fim, será salvo, porque esse 66 ponto, que foi escrito, isso é uma visão calvinista, de forma que eles pregam, uma doutrina falando, uma vez salvo, salvo para sempre, e dentro do contexto bíblico, nós não encontramos, uma fundamentação clara, ao considerar, que uma vez salvo, salvo para sempre, por quê? Porque, automaticamente, a Bíblia fala, aquele que for fiel, até a morte, receberá a coroa da vida, o próprio apóstolo Paulo, ele demonstra, com bastante clara evidência, a gente observar, Paulo, os apóstolos, quando eles estão, ali em Atos Apóstolos, capítulo 6, eles estão externando, o objeto direto, da salvação, pregando, Paulo fala, que importa, arrependimento, e crer, com isso, será salvo, e tal, quando o Evangelho, começa a crescer, no capítulo 6, Paulo, ele observa, que, por causa, do questionamento, das viúvas, helenísticas, ele vai separar, seis homens, e nessa separação, desses seis homens, que foram os diáconos, e eles falam, que era um homem, cheio do Espírito Santo, homem conhecedor, da palavra, homens, altamente capacitados, dentre eles, estavam, estevam, então, foram homens, escolhidos, pelo Espírito Santo, e Deus, para o exercício, do cargo, do diaconato, e eram homens, salvos, homens, nascidos de novo, homens, verdadeiramente, a Bíblia, a Bíblia, traz um histórico deles, fala, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de palavra, homem cheio de fé, vocês podem ler, na escolha dos diáconos, vocês vão ver, todas essas características, são demonstrações, de pessoas, nascidas de novo, mas, o que aconteceu, quando Paulo, quando João escreve, quando Jesus escreve, na igreja de Pátimo, dá a orientação, para João escrever, as sete igrejas, da Ásia Menor, uma das igrejas, de Deus, Jesus vai refutar, uma heresia, pregada, por Nicolaitas, que era um dos diáconos, Nicolau, que foi expulido lá, e ele, implantou dentro da igreja, lá, uma heresia, então, uma vez salvo, não é salvo para sempre, a Bíblia fala, uma vez salvo, a Bíblia fala assim, o que é o parâmetro, da predestinação, a predestinação, é a igreja, a igreja está salva, a igreja mística, a igreja não placa, não a igreja física, a igreja local, a igreja mística, a igreja, há uma representação, claro, que a igreja, é uma embarcação, que não muda o seu destino, ela vai chegar, um porto seguro, que é o céu, enquanto nós, estivermos dentro dessa igreja, como moiva do Senhor, nós iremos encontrar com o Senhor, se nós saímos do barco, como Judas, como Nicolau, é isso, como aqueles dois lá, que Paulo, entregou para Satanás, que eram pessoas, que ajudaram dentro da igreja, eram pessoas salvas, e eles, também, deixaram a desejar, eu, pastor Eliel, como primeiro vice-presidente, eu tenho plena convicção, certeza, se o Senhor me chamar agora, eu vou para a glória, porque eu nasci de novo, mas, se eu sair daqui agora, acabar de encerrar, essa escola do Nicolau, e começar a praticar coisas erradas, se o Senhor me chamar, eu vou para o inferno, amém amados, então, a salvação, aí agora, nós vamos falar, o terceiro ponto, que é, a regeneração, a regeneração, a santificação, ela é um ato, específico de Deus, o intermédio da fé, de nós aceitarmos isso, mas, nós vamos falar, a demonstração, clara da salvação, se dá, com o intermédio do terceiro ponto, a santificação, no novo homem, então, a santificação, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação, é um processo, que demanda, toda, que demanda, toda a nossa vida, até alcançarmos, a estatura, de varão, perfeito, então, como escaparemos nós, se não atentarmos, constantemente, para uma tão grande salvação, a salvação, ela precisa, a cada dia, nós precisamos, renunciar a nós mesmos, nós precisamos, renunciar, as coisas mundanas, nós precisamos, renunciar, as oferendas de satanás, nós precisamos, estar constantemente, e a demonstração, da salvação em nós, se dá, pelo ato contínuo, da santificação, e aí, ele vai falar, sobre, santificação, posicionamento, e santificação, como processo, e a santificação, como a vontade, né, como a vontade, de Deus, o novo homem, entenda aqui, irmãos, eu não envolei, já estou concluindo, acho que eu já até passei da hora, né, não sei se, dá um sinal aí, tá, eu já estou concluindo aqui, mas vamos, só para a gente concluir, esse ponto aqui, e talvez, foi importante, a fala, do nosso irmão, fala do nosso irmão, de suma importância, por quê? Porque a santificação, dentro do ramo, da teologia, da doutrina da salvação, da soteriologia, existe um termo, também definido, como, a regeneração, e a santificação, e a justificação, um ato instantâneo, muitos, denota, alguns ramos, o mecanismo, da salvação, da doutrina da salvação, fala, que, a santificação, posicional, ou santificação, ou sim, santificação instantânea, ela é no ato do crer, no ato em que nós aceitamos, Jesus como salvador, Jesus, ele nos regenerou, Jesus, ele nos fez, uma nova criatura, Jesus, tirou a culpa dos nossos, tirou toda a culpa, a condenação, ele nos sancionou, ele deu lá o carimbo, de que, a nossa dívida, foi sanada nele, aí, este ato, demonstra-se, automaticamente, um ato, de santidade, posicional, que você toma, aquela posição agora, já viu o novo convertido, o novo convertido, ele está pronto, você fala, vamos orar a noite, eu estou aí, vamos evangelizar, a meio dia, ele é o primeiro, porque, porque ele está, nessa posição, e ele está, com a chama ardente, no coração, só que, a santificação, e, eu, denominado, como santificação, inicial, ou ato, de regeneração, ela não para por aí, porque, existe também, a santificação, como, um processo, como, um ato, de, aperfeiçoamento, a santificação, progressiva, que a gente, cada dia, nós, nos santificamos, olha o que Jesus falou, ser de santo, porque, eu, sou santo, é em toda, a vossa maneira, de, viver, então, exemplo, presta atenção, amor, porque, a santidade, também, é um processo, contínuo, é um processo, progressivo, de aperfeiçoamento, contínuo, porque, cada ação, cada maneira, de nosso viver, nós, precisamos, viver, de forma, santa, talvez, um exemplo, nós, talvez nós, vou dar um exemplo aqui, talvez nós, tem ato, da nossa vivência, que nós, ainda não nos posicionamos, nós não conhecemos, nós não, usamos, essa ação, mas, talvez, nós, estamos convocados, para, nortear, uma situação, da nossa vivência, que não é comum, para a gente, e, quer uma, uma afirmação sua, qual a tua afirmação, a sua afirmação, tem que estar, tem que estar, pautada, pela, a ética cristã, pela, pela fundamentação, da, vida, nova vida, em Cristo, Jesus, nosso Salvador, então, nós, norteamos, né, pela, a, salvação, em Cristo, Jesus, ó, a salvação, verdade, prática, a salvação, em Jesus Cristo, leva-nos, a perfeição espiritual, maturidade espiritual, moral e ética, né, então, norteada, pelo Senhor, então, essa santidade, também, ela, precisa ser, um ato, progressivo, por isso, que nós, devemos ter, enorme cuidado, por quê? Eu sou sal, eu sou regenerado, eu sou uma nova criatura, mas, a minha demonstração, de salvação, ela, precisa estar, no dia a dia, pela, uma demonstração, de santidade, progressiva, com isso, aí, nós iremos, estar, dentro da santidade, como, vontade de Deus, ele diz assim, o novo homem, o novo homem, é impossível, sem o processo, da santidade, aí, ele cita, Hebreus, Hebreus, 12 e 14, aí, eu vou aqui, é, fazer aqui, uma exemplificação, o que, que está escrito, em Hebreus, 12 e 14, seguir, a paz, com todo, e a, santificação, sem a qual, ninguém, verá a Deus, não é assim, é assim, ou não, é assim, seguir, a paz, com todo, e a, santificação, sem a qual, ninguém, verá a Deus, então, olha só, eu sou regenerado, eu sou justificado, eu sou salvo, mas, se eu não seguir, a paz, e seguir, é o imperativo, é continuidade, estão entendendo, seguir, ele não está falando, não, você já seguiu, não, seguir, dar continuidade, toda vez que você, eu tenho, eu vou seguir, não, eu vou seguir, continuar, seguir, seguir, a paz, com todo, e a santificação, sem a qual, ninguém, verá a Deus, aí, Paulo, ele vai escrever, no capítulo 5, versículo 13, de 1 Tessalonicense, aí, ele vai inverter, olha só, e fala, seguir, a paz, com todo, e a santificação, sem a qual, ninguém, verá, a Deus, aí, Paulo diz assim, o Deus, o Deus, de, paz, o Deus, de, paz, vos, santifico, todo, espírito, alma, e corpo, seja, plenamente, conservado, para a vinda, de nosso, Senhor Jesus Cristo, olha só, seguir, a paz, com toda, a santificação, se não, ninguém, verá a Deus, aí, fala assim, o Deus, e paz, nos santificam, para que seja, conservado, o ser, tricotômico, aí, o homem, espírito, homem, corpo, para a vinda, de nosso, seu Espírito, onde nós, veremos, o Senhor, como ele é, então, é um processo, contínuo, da, a salvação, é, a santificação, é um processo, contínuo, e sem a ação, do Espírito Santo, de Deus, nós, não iremos, de forma, nenhuma, galgar, esse, posicionamento, eu vou, vou, vou estar concluindo, para a gente, não, 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 ter muito o horário, mas, aí, é, a santificação, em Cristo, tem uma consequência, a santificação, é um processo, pelo qual, o crente, se afasta, separa-se do pecado, para viver, uma vida, inteiramente, consagrada a Deus, desenvolvendo-se nele, a imagem de Cristo, é um processo, de cooperação, entre, o crente, e o Espírito Santo, que se inicia, no momento, da justificação, do salvo, isto, isto é, Deus, vê, o crente, como santo, ainda, que a santidade, dele, precisa ser, aperfeiçoada, Efésios 4, que é o nosso comentário, é, o, 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 após, o nosso textual, ele fala lá, sobre, alcançar a estatura perfeita de Cristo, e o versículo 14, ele, dá continuidade, a ênfase, desse processo de salvação, né, no processo, da convenção, a santificação, é ortogada ao cristão, porque Deus o vê, santo, separado, e, amado por ele, o nosso pai, Colossenses 3, 12, nesse sentido, estamos firmados em Cristo, e os pecados, já não tem lugar mais, em nossa vida, primeiro João, 3, 6, então, aí ele vai falar aqui, mas, esse é um ato, da santidade, posicional, a santidade inicial, mas, aí entra agora, a santidade, como um processo, o ato da salvação, é o crer, é, 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 inserida por nosso Senhor Jesus Cristo, é o dom gratuito de Deus, por isso que nós somos todos iguais, no ato da salvação, mas, uma vez salvo, nós precisamos agora, demonstrar esforços, para, a, prática do fruto, do fruto do Espírito, do fruto do Espírito, melhor falando, né, então, a demonstração do fruto do Espírito, remete para nós, o ato de salvação, aí, e isso é demonstrado aqui, na santidade, como um processo, então, esforço pessoal, a escritura revela, que devemos, alveje, almejar, e priorizar, a santidade, a santificação, pois, a nossa natureza pecaminosa, insiste, em resistir, esse processo, vamos lá, em Romano 7, 14, 21, Deus, anela, pela santidade, pela santificação, dos seus filhos, não, por capricho divino, mas, porque o pecado, nos fere, de morte, e o nosso pai, de amor, não, quer ver, os seus filhos, feridos, mortos, pelo pecado, por isso, contraria, a natureza, amorosa, assim, para, nos separar, da ferida, do pecado, que é a morte, ele, enviou, o seu filho, para nos libertar, do pecado, fim, vivermos, uma vida, santa, e por isso, demonstramos, em nossas atitudes, as práticas, cristã, que revela, se realmente, nós, somos salvos, aí, o desafio, de sermos santos, que aí é, estar, inserido, dentro da vontade, de Deus, como um ato, de santificação, aí ele vai falar, é exigido, um esforço pessoal, e uma dependência, contínua, do Espírito Santo, de Deus, para, então, vivermos, uma vida, santificada, demonstrada, em todas, as nossas ações, de sermos santos, como ele é santo, porque ele, nos chamou, para sermos santos, em toda, a nossa maneira, de viver, amém, amados, concluímos aqui, dizendo, quem recebeu, Jesus, como seu salvador, e senhor, tomou, a melhor decisão, pois o seu pecado, pois os seus pecados, foram apagados, por Cristo, a nova vida, em, Jesus, é um presente, de Deus, e, quando, e quando, do arrebatamento, da igreja, você será, semelhante, ao Senhor Jesus, lembra lá, da estatura, de varão perfeito, no arrebatamento, da igreja, você será, semelhante, a Jesus, porque, esta é a promessa, que ele, nos fez, com intermédio, do apóstolo João, amados, agora, somos filhos, de Deus, e, ainda, não é manifesto, o que, havemos de ser, mas, sabemos, que, quando, ele, se manifestar, seramos, semelhante, a ele, porque, assim, como, ele, é, o, a santificação, sem a qual, ninguém, verá, a Deus, sim, nós, os redimidos, do Cordeiro, seremos, glorificados, e, nesta, bem-aventurança, estaremos, para sempre, com o Senhor, e, que, o Cordeiro, de Deus, seja, eternamente, glorificado, eternamente, louvado, é, convém, que, os crentes, como, pessoa, justificada, regenerada, e, santificada, demonstre, ao mundo, perdido, por meio, da, consequência, positiva, que, este, processo, de, salvação, traz, sobre, nossas, vidas, que, somente, Jesus, pode, salvar, e, transformar, o, pecador, que, Deus, em Cristo, continue, nos abençoando, poderosamente, nos dando, condições, para, estarmos, é, demonstrando, né, boas, boas, ações, não, para, ser, salvo, mas, demonstrando, demonstrando, boas, ações, como, consequência, efeito, da, nossa, salvação, em, Cristo, Jesus, nosso, Senhor, Deus, continue, abençoando, a, todos, eu, eu, estou, encerrando, a, minha, participação, nosso, querido, irmão, queria, colocar, depois, a gente, conversa, senão, a gente, vai, acabar, interferindo, as, pessoas, que, não, aqui, vai, ter, dificuldade, para, para, compreender, senão, vou, ter, que, alongar, muito, porque, a, pergunta, do, senhor, pode, levar, as, pessoas, que, estão, me, ouvindo, a, não, não, participar, depois, do, encerramento, aqui, que, eu, vou, conversar, com, o, senhor, aí, eles, vão, ter, dúvida, então, eu, encerro, aqui, a, gente, conversa, eu, tiro, toda, dúvida, senhor, depois, senão, eu, vou, ter, que, alongar, porque, falando, a, pergunta, aqui, eu, vou, ter, que, responder, não, só, para o senhor, mas, para, todo mundo, que, está, me, ouvindo, que, talvez, a, dúvida, do, senhor, é, dúvida, de, outros, tá, bom, então, a, gente, conclui, aqui, porque, gente, não, vai, romper, muito, o horário, e, depois, eu, vou, sentar, com, o senhor, aí, vou, tirar, todas, as, dúvidas, do senhor, aí, a, gente, pode, ficar, até, de, noite, aí, conversando, e, vai, ser, uma, benção, tá, bom, pode, ser, assim, meu, nobre, companheiro, Deus, continue, abençoando, a, vida, dos irmãos, Deus, continue, abençoando, esta congregação, e, externo, aqui, o meu, sincero, agradecimento, pela oportunidade, de, estar, aqui, aprendendo, juntamente, com, os meus irmãos, Deus, abençoe.